Olá, 10 anos depois de ser criado e implantado pelo governo federal, o Bolsa Família é reconhecido como o maior programa de transferência de renda do mundo. No aniversário do programa, em outubro, o governo amplia direitos sociais e reafirma o compromisso. Nenhum brasileiro terá menos de R$ 70,00 mensais para viver. O Bolsa Família é responsável pela redução da mortalidade infantil, garante a permanência de 15 milhões de crianças e adolescentes em sala de aula e o monitoramento constante de vacinações. Sobre o assunto, vamos conversar com Luiz Henrique Paiva, secretário nacional de Renda de Cidadania do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Bem-vindo, secretário. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, Lúcia. Obrigado. Secretário, podemos dizer que o programa Bolsa Família mudou a cara do Brasil? Com certeza, sim. O Bolsa Família é um programa de proteção social que alcançou um grupo de famílias que não havia sido alcançado pela proteção social brasileira até então, que são as famílias com membros em idade ativa, com capacidade de trabalho, mas ainda assim vivendo em situação de pobreza, o sistema de pobreza. Nosso sistema de proteção social foi um sistema bom para proteger as famílias que estavam vivendo na formalidade, funcionários públicos, pessoas que estavam no mercado, mas tinham carteira de trabalho assinada. Isso a gente desenvolveu uma proteção social bem robusta e também para pessoas em situação de pobreza ou velhas ou com alguma deficiência. Mas a gente não tinha um programa voltado para a proteção social de famílias sem situação de deficiência, sem situação de idade avançada. São simplesmente famílias pobres e o Bolsa Família cobriu esse aspecto que o sistema de proteção social não tinha. Então, de alguma forma, ele mudou a cara da proteção social brasileira e com isso da própria sociedade brasileira. E sem transferência de renda isso não seria viável, né? Não, não seria. Essas famílias são famílias que já trabalham já. 70% delas participam do mercado de trabalho. É um percentual que é consistentemente maior que o da média da população brasileira. Ou seja, ou estão procurando emprego ou estão trabalhando, mas ainda assim continuam pobres. Uma situação muito vulnerável. Exatamente. Uma situação grande de vulnerabilidade. Então, o que o programa faz é contribuir com uma transferência de renda modesta. O valor transferido por família por mês é de R$ 152. Não passa disso? Não. Ele pode passar disso. Mas, na média, é essa transferência. Ou seja, se você pegar a família média da Bolsa Família, quanto que ela recebe? R$ 152. O valor pode ser maior como pode ser menor. Ele pode ser de R$ 32 ou pode ser do valor substantivamente maior. Mas, na média, são R$ 152. Quer dizer, não é nenhum valor que desestimula as famílias. É um auxílio que dá uma certa garantia de renda para essas famílias, de que o básico vai estar garantido. Alimentação. Exato. O poder ir para a escola. O mínimo para comprar o material escolar, para garantir uma alimentação um pouco melhor. Então, você tem uma transferência que garante o básico e que, portanto, dá uma estabilidade para a vida dessas famílias, que permite que elas tenham, melhore o acesso delas à educação, melhore o acesso delas à saúde, aos serviços de assistência social. Então, você melhora a vida da família como um todo e a transferência de renda é uma parte muito relevante desse processo. E o critério é R$ 70 por pessoa na família? Se a família tem uma renda por pessoa de até R$ 70, a família entra no Bolsa Família independentemente de ter ou não filhos. Mas famílias com renda de até R$ 140 por pessoa também podem entrar, desde que tenham crianças na sua composição familiar. E a idade dessas crianças também foi ampliada, né, nos últimos anos? Ela foi ampliada em 2008 para cobrir crianças de até, adolescentes, na verdade, de até 17 anos de idade. Até 2007 eram crianças de até 15 anos de idade, né, crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. E aí foi criado o benefício variável jovem, que é um benefício específico para adolescentes de 16, 17 anos. E qual o limite por família? O teto para recebimento. De crianças ou não? Isso, do total, incluindo as crianças. Ah, não. Não existe teto do valor de benefício. Hoje, com o benefício de superação da extrema pobreza, a transferência vai depender do quão pobre é a família e de quão numerosa é a família. Então, se a família for, digamos, ela tiver 10 membros e for uma família extremamente pobre em situação que não tem renda nenhuma, a transferência vai ser de R$ 70 por pessoa. Essa é a transferência máxima do Bolsa Família, R$ 70 por pessoa. No caso dessa família hipotética, com 10 membros e sem nenhuma renda, seria uma transferência de R$ 700. É importante dizer, 99%, mais de 99% dos benefícios do Bolsa Família são pagos com valor abaixo de R$ 500. E o valor médio é de R$ 152. Ou seja, o Bolsa Família, ele representa uma transferência modesta, uma transferência extremamente progressiva. Isso é uma transferência focalizada nos mais pobres, é a transferência mais progressiva que o Estado brasileiro faz. Havia preocupação de aumentar a fecundidade e isso também caiu por terra, porque parece que o nível de fecundidade não diminuiu. De filhos por mulher beneficiadas, não aumentou. O tema, sim, extensivamente estudado no Bolsa Família, não aumenta. Pelo contrário, aparecem os primeiros estudos sugerindo que o acesso ao Bolsa Família, como leva as famílias aos postos de saúde, aumenta a renda da família, aumenta o conhecimento da família, que o Bolsa Família acaba reduzindo a natalidade. E, na verdade, a preocupação maior nossa hoje, acho que da política social brasileira, já não é mais um grande número de filhos. É o contrário. É o fato de que nós estamos abaixo da taxa de reposição. Ou seja, o número médio de crianças por mulher é de 1,8 e a taxa de reposição é 2,1. Isso indica que dentro de, enfim, algumas décadas, poucas décadas, eu diria, a população brasileira vai começar a diminuir. E isso cria todo um problema por causa do envelhecimento da população. Então, você vai ter uma pressão sobre a previdência, uma pressão sobre a saúde. Então, essa questão da fecundidade é uma questão absolutamente superada. E o Brasil Sem Miséria, ele traz uma série de ações de inclusão produtiva, ações de capacitação. Poderia falar um pouquinho sobre isso? Acho que o destaque, assim, é uma série de ações. O destaque, eu diria, é o Pronatec. O Pronatec Brasil Sem Miséria foi um programa desenhado em conjunto com o MEC, oferecido ou pela rede de educação tecnológica do Ministério da Educação ou por entidades do Sistema Essens. São cursos de muito boa qualidade e nós temos mais de 600 mil matrículas para o público do Brasil Sem Miséria. A meta é chegar a um milhão de famílias. Isso em diversas atividades. São mais de 400 cursos. São muitos cursos, é muito diversificado, as oportunidades são muito grandes. De acordo com a produção de cada região. Exatamente. A ideia é que os cursos sejam mais adaptados às necessidades de mercado de trabalho locais. Isso faz com que você aumente a capacidade dessa pessoa de se inserir da melhor maneira possível no mercado de trabalho. E o programa Bolsa Família contribuiu tanto quanto o aumento do salário mínimo para a redução das desigualdades, que ainda são muitas no país, mas que avançou muito na última década, né? Isso. Na verdade, quando a gente pega uma medida de desigualdade de renda, que é o índice de Gini, ele basicamente mede como é a desigualdade de renda em uma determinada localidade ou país. Ele varia de 0 e 1. Quanto mais próximo de 0, mais igual é o país, quanto mais próximo de 1 é desigual. O Brasil tinha um índice de Gini estabilizado ao redor de 0,6 e ficou nesse patamar por décadas, até o início dos anos 2000, quando ele começou a cair e agora nós estamos em 0,52. Então, ele caiu 8 pontos percentuais nesse período e continua caindo, né? Há indicadores que ele continua caindo. Redução da mortalidade infantil também, houve um impacto, né? Bem, houve, mas o importante é destacar o papel do Bolsa Família nessa queda. Nessa queda de 8 pontos percentuais, o Bolsa Família explica alguma coisa entre 15% e 20%. Quer dizer, por isso, para um programa que custa só 0,5% do PIB. Porque o Bolsa Família, ele faz uma transferência modesta para as famílias, mas ele é muito bem focalizado nos mais pobres, então ele acaba custando pouco para o país. O investimento hoje anual, quanto está? 24 bilhões de reais de transferência de renda, que significa menos de 0,5% do PIB, né? Então, você tem... Isso que gera na economia é imenso. Isso, você tem um efeito pela circulação desse valor que é muito grande, porque essas famílias, elas têm uma propensão a consumir, elas precisam consumir, na verdade, aumentar o consumo de comida, aumentar o consumo de material escolar, essas coisas. Então, isso acaba tendo um impacto na economia. Cada real aplicado no Bolsa Família, ele gera 1 real e 78 centavos no PIB. Então, ele acaba gerando muito, não só o real aplicado, mas ele gera por circular na economia muito. A respeito da sua pergunta sobre... Impacto na saúde, mortalidade infantil. Exatamente, mortalidade infantil. Na verdade, surgiu agora um conjunto de artigos científicos, o primeiro deles publicado em uma das mais prestigiosas revistas acadêmicas do mundo, a The Lancet, que mostra que a cobertura do Bolsa Família, quanto maior a cobertura do Bolsa Família, menor a mortalidade infantil naquela cidade. Então, controlando todas as demais variáveis, quer dizer, comparando municípios que são de fato comparáveis, mas se você pega um com alta cobertura, e essa alta cobertura já vem há mais de quatro anos, e compara com um de baixa cobertura, o primeiro apresenta uma taxa de mortalidade infantil 20% menor. E o que nós vimos na taxa de mortalidade infantil no Brasil nos últimos 10, 15 anos é absolutamente fantástico. Nós estamos operando um pequeno milagre, a queda é forte e ela é substantiva e ela muda a cara da sociedade brasileira. Você passa de mais de 30 crianças por mil que nasciam ou morriam prematuramente e cai para alguma coisa em torno de 14 e essa queda continua. E o impacto na evasão escolar também é forte? Também é muito grande. Esse foi um dos primeiros impactos diagnosticados no programa Bolsa Família. Desde 2005, a gente tem dados consistentes, que consistentemente apontam na queda do abandono por parte dos beneficiários. Como se sabe, o Bolsa Família tem uma condicionalidade na área de saúde, perdão, na área de educação, na área de saúde também tem, mas na área de educação, que é a exigência de que as crianças e adolescentes frequentem a sala de aula. Isso faz com que a família e as escolas se mobilizem em torno dessa vida. Isso, o MEC comunica ao cadastro. A rede de educação faz o acompanhamento e por meio do sistema específico, o sistema presença, e isso é enviado a cada dois meses, é enviado ao Ministério. É uma operação de guerra, eu diria. São mais de 100 mil escolas, 15 milhões de estudantes que têm a frequência acompanhada bimestralmente, não é? E com isso você teve um impacto muito significativo no ponto de vista de abandono. Mais recentemente, um segundo impacto muito desejável também vem aparecendo, que é o da progressão. Ou seja, as crianças, exatamente por não abandonarem e continuarem na escola... O desempenho vem melhorando também. Exatamente, o desempenho vem melhorando. Então, quando você compara o estudante do Bolsa Família que chegou ao segundo grau com o estudante médio brasileiro, o estudante do Bolsa Família não só tem uma taxa de abandono, que é metade da taxa de abandono do estudante médio, como a taxa de aprovação dele já é melhor do que o estudante médio. É o primeiro caso em que o indicador social das famílias mais pobres consegue superar a média. Então, o programa acaba tendo um impacto muito grande na área de educação e esse é um dos mais significativos, importantes e, eu diria, tocantes impactos do programa. Porque quebra a reprodução da pobreza naquela família, aquela criança que já vai estar educada. Exatamente, a família passa a ter, enfim, uma criança educada, ela tem uma chance maior que a que seus pais tiveram de escapar da situação de pobreza, de extrema pobreza na qual ela foi criada. Hoje já são quase 14 milhões de famílias. Exatamente. E quantas já deixaram o programa por conta própria? Cerca de 1 milhão e 700 mil famílias ou informaram voluntariamente uma renda maior do que é a renda de elegibilidade do programa e, portanto, acabaram deixando o programa ou comunicar o seu desligamento do programa. Não há uma acomodação. As pessoas querem progredir. Isso é com certeza. Quer dizer, quando a gente olha para os dados de mercado de trabalho dessas famílias, a gente vê que essas famílias estão muito envolvidas com o mercado de trabalho. 70% das pessoas dessas famílias com mais de 16 anos ou estão trabalhando ou estão procurando emprego. Como eu disse, esse indicador é consistentemente maior do que o da média da população brasileira. Então, essas pessoas trabalham, trabalham muito ou então procuram muito trabalho, estão ativamente procurando emprego. Mas continuam, muitas vezes, numa situação de pobreza e precisando de um apoio da transferência financeira, de qualificação profissional, de melhor acesso às áreas de saúde, educação, assistência social, etc. Para a gente encerrar, secretário, quais os desafios aí para incluir a totalidade aí das pessoas muito pobres no programa? Essa questão da busca ativa, de realmente trazer essas pessoas para a inclusão? Eu acho que se a gente tivesse que homenagear uma pessoa, pelo que o Bolsa Família fez nesses 10 anos, seria uma pessoa abstrata, seria o gestor municipal. Não seria um gestor municipal específico, mas a figura do gestor municipal. É nela que nós baseamos nos últimos 10 anos e que nós estamos nos baseando nos últimos dois anos no esforço do gestor municipal e das equipes municipais para procurar e localizar e inserir no cadastro único todas as famílias extremamente pobres brasileiras. Isso é uma tarefa fundamental para que elas tenham acesso ao benefício do programa e para que tenham acesso aos serviços da área de saúde, assistência social e todo o conjunto de oportunidades que o Plano Brasil Sem Miséria oferece a elas. E aí é ter essa grande mobilização para ir buscar essas pessoas. Não esperar que muitas pessoas nem tenham noção dos seus direitos. Que é o que nós estamos fazendo nesses dois anos de Plano Brasil Sem Miséria, é tentando incentivar a gestão local para que ela faça ainda mais o que vem fazendo ao longo desses últimos 10 anos. Ou seja, procurar ativamente essas famílias, localizar aquelas que estão em situações mais distantes, aquelas que teriam maior dificuldade de ter acesso ao Estado, para trazê-las para o cadastro único, trazê-las para o benefício e com isso dar acesso a elas a um conjunto de oportunidades para que elas possam superar a situação de pobreza em que vivem. Muito obrigada, secretário, pela entrevista. Eu que agradeço. Muito obrigado. Outras informações na página do MDS na internet. E você pode rever esta entrevista no endereço que aparece agora na sua tela. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Obrigada pela companhia e até a TV do Governo Federal.